Olá pessoal, estou mais uma vez aqui com o Oráculo da Vida, esse é um tarô terapêutico que ajuda você a fazer uma reflexão maior sobre a sua vida, são mensagens que vêm do universo para você refletir e procurar melhorar cada vez mais. O nome dessa carta aí é Reconexão. Bom gente, o meu canal no YouTube é Débora Leoni Terapias Holísticas, conto com a divulgação, faço atendimento com Floral de Bácora, Arquituriana, Baralho Cigano e outras terapias energéticas. Mas vamos lá, essa carta eu vou falar sobre ela e vocês fixem o ponto na carta, vê o que ela transmite de mensagem para você nessa imagem. Esta é uma carta que é um chamado de reconexão para você que entrou no trem bala da vida, onde tudo precisa ser para ontem, enquanto já estamos ansiosos pelo amanhã. Às vezes precisamos redescobrir quem somos, precisamos nos lembrar de onde viemos para realmente saber para onde estamos indo, ou até mesmo para reconhecer a nossa história e assim tentar entender como chegamos neste aqui e agora. Experimente não permitir que a vida tome conta de você dessa maneira. Evite levar uma vida acelerada onde não estão tendo tempo para parar e participar de uma boa prosa ou contar, contemplar o céu. Não permita que isso aconteça com você. Tire tempo para descansar no silêncio, medite, observe os animais, cheire as flores, coma alimentos com mais calma, tire ao menos um tempinho para você. De repente, pode ser que você se encontre numa situação de confusão. Será que onde eu cheguei agora é onde eu queria estar? Será que eu estou no caminho certo? Ou ainda, é seguro dar um passo a mais? E se não tiver volta? Volte às suas raízes, reconecte-se com a sua mais profunda forma de ser, aquela forma que brinca com a existência, que passa o tempo com as pessoas que ama, aquela parte de você que se dedica aos hobbies e às aventuras. Entregue-se para esta sua parte por pelo menos um dia inteiro. Assim, veja e sinta o que é poder voltar para casa. Mas entenda que essa carta sempre esteve ali, esperando por você para habitá-la sempre que seu coração tiver vontade. Respire fundo e pense nos seus méritos. Quanto que você já conquistou? A resposta é simples. Tudo que lhe trouxe até aqui é fruto das suas conquistas e de suas escolhas. Foi maravilhoso ter a oportunidade de fazer toda essa caminhada. Acredite na sua força e na sua capacidade. É admirável poder fazer isso por você mesmo. Então este é o momento de reavaliar e de entender que você pode sim dar uma pausa para compreender com mais amabilidade quais serão os seus próximos passos. Conecte-se com o seu corpo. Como você tem se movimentado? Não deixe que seu movimento seja apenas mental. Às vezes pensamos demais, é verdade, mas quando exercitamos nosso corpo, isso ajuda a dirigir esse monte de pensamentos. Faça uma saudação ao sol, saia para correr, alongue-se. O seu corpo físico e a forma como ele se sente conta muito. o tempo todo. Ouça, o corpo sabe às vezes até mais do que a nossa própria mente. O corpo dá sinais. Ele nos mostra se precisamos descansar, tomar água ou se temos energia para seguir em frente. A sabedoria reside dentro de você. Para acessá-la, basta se conectar. Bom gente, é isso. Até o próximo vídeo.